Fala galera, beleza? Aqui é o Igor e esse aqui é o canal Estilo de Verdade e eu tô aqui pra ajudar você a conquistar uma imagem de alto valor. E no vídeo de hoje, eu vou responder pra você qual que é um dos principais motivos por que os homens em geral se vestem mal e como você pode reverter isso. Então se faz sentido pra você desfrutar dos benefícios que uma boa imagem pessoal traz, se inscreve nesse canal, deixa um like pra mim e me segue no Instagram que eu tô toda hora colocando dicas relâmpago no Instagram, beleza? Então vamos lá e roda a vinheta! Se você é um cara que se veste mal, calma! Assim, não é a sua culpa, só que mudar isso tá completamente nas suas mãos, é uma responsabilidade sua. Eu sei que nós homens não somos ensinados a cuidar da nossa aparência direito, eu sei que a gente não é ensinado a se vestir direito, a se preocupar com toda essa parte estética, como acontece com as mulheres. As mulheres desde criança, todas as brincadeiras, todo o contexto onde elas são envolvidas, ajudam elas a desenvolver essa parte. E elas têm várias ferramentas que elas podem usar a favor delas pra trabalhar a imagem, né? Pra elas ficarem mais bonitas, mais apresentadas. Só que nem todas as ferramentas, todos os artifícios que estão disponíveis pra elas, né? A gente consegue usar da mesma forma, né? Por exemplo, as mulheres elas usam maquiagem e os homens, a gente na maioria dos casos, a gente não usa. Mas tem uma coisa, nós homens, nós podemos sim ter uma imagem de valor. E eu vou mostrar pra você como fazer isso. Você pode prestar atenção, cara, que entre os famosos, né? Entre a galera da mídia, entre a galera de, sei lá, do show business, entretenimento, até entre empreendedores famosos, né? Esses homens de negócio que estão toda hora por aí na internet, na televisão e tal. Você vai ver que esses caras, os mais bem-sucedidos, eles têm sempre uma imagem de respeito, né? A imagem deles sempre comunica muito valor. Você não duvida que um cara desses que tá ali, todo famosão, né? Que esse cara pode tá falido, que esse cara, sei lá, tá passando fome, ou que ele tem uma vida horrível, né? A gente pode até não saber qual é o tamanho da conta bancária desses caras, né? A gente pode até não saber qual é o tamanho do patrimônio, só que, julgando pela imagem que eles passam, né? Eles realmente parecem muito poderosos, influentes, bem-sucedidos, né? A imagem que dá é que realmente não falta grana pra eles. E de vez em quando até surgem alguns casos, né? De famosos que, ah, faliram, né? Um caso, assim, não tão recente, já faz uns dois anos, né? É do Johnny Depp, né? Que apareceu na mídia, ah, Johnny Depp faliu. E mesmo nesse período turbulento que ele passou, né? De falência, né? O cara tava gastando mais do que ele ganhava, tal. Mesmo nesse período, cara, a imagem dele continuou impecável. Ele continuava parecendo rico e bem-sucedido e competente, etc. E ainda falando de celebridades, né? Tem três caras que eu gosto bastante, assim, que tem um estilo muito consistente, né? Eles têm uma imagem pessoal de muita qualidade. Esses três caras são o Ryan Reynolds, né? Que faz Deadpool nos cinemas, né? Tem o Ryan Gosling, que também faz muito filme legal. E tem o Daniel Craig, né? Que vive o 007 nos cinemas, né? Esses caras são os meus favoritos, cara. Porque realmente, ao longo do tempo, esses caras têm muita consistência. E eles sabem trabalhar a imagem de um jeito que... Eles parecem pessoas, assim, de muito valor. Só que tem uma coisa, né? Muita gente do entretenimento, do show business, tem muito famoso por aí que tem ajuda profissional, né? Tem auxiliar de estilo, tem personal stylist, tem personal shopper, tem, sei lá, consultor de imagem, todo esse tipo de coisa, né? E não tem nada de errado com isso, porque se eles podem, né? Por que não? Nada de errado. E se você olhar aí no Google, né? Você pode até começar a suspeitar quem que usa mais esses serviços, quem que usa, sei lá, tipo, menos, tal. Tem alguns caras que eu também gosto bastante, né? Que eu vejo que flutuam muito, né? Tem horas que o cara parece super bem vestido, tem horas que o cara tá, tipo, horroroso, assim, de qualquer jeito, né? Um deles é o Jake Gyllenhaal, o outro é o Chris Hemsworth, e tem também o Tom Hardy, né? Tom Hardy, inclusive, tem umas coisas pavorosas dele na internet, né? Às vezes o cara parece todo, sei lá, bonitão, poderoso, influente e tal, e de repente o cara parece, sei lá, um mendigo. E esses são só alguns caras que eu citei, né? Tem várias celebridades, vários caras famosos, que se você der uma vasculhada, você vai ver muita foto ruim desses caras na internet, né? Tem uns, assim, que o cara parece que, sei lá, o cara parece que saiu da sarjeta. E já que a gente tá falando de gente famosa, né? O empreendedorismo tá em alta e tal. Então, toda hora a gente vê, sei lá, homens de negócios aparecendo aí na mídia, né? E engraçado que dizem, né, que empreendedor se veste mal. Só que não é 100% verdade. Se a gente pegar, por exemplo, o Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, e é o cara mais rico do mundo hoje, ou o segundo, talvez, dependa de quando você tá vendo esse vídeo. Cara, esse cara tá bem vestido em evento, esse cara tá bem vestido na vida pessoal dele. O paparazzi vê eles lá de férias em algum lugar, ele tá, tipo, bem vestido, tá ligado? Então, não é todo mundo que faz isso. Até mesmo o Elon Musk, né, que é o dono da Tesla, do SpaceX, tem até casos onde esse cara, tipo, tá com um visual muito legal. E eu citei dois caras pra você que podiam tá aí andando de cueca, né? Esses caras, eles já têm tudo. Só que esses caras, eles entendem, cara, qual que é o poder que a imagem pessoal tem. Rapidinho, só pra não passar batido, né? Tem algumas pessoas famosas que realmente se vestem muito mal. E tem algumas que até se vestem mal de propósito, né? Você vai ter aí, sei lá, o Zuckerberg, você vai ter aí o Bill Gates, né, que não são referências nem um pouco de estilo e tal, mas tem uns caras que eles realmente se vestem mal pra valer, né? Só que tem alguma intenção por trás. Você pode olhar aí Mickey Rourke, tem o Shia LaBeouf, aquele menino dos Transformers lá, né? E esses caras, eles se vestem mal com uma intenção de se vestir mal que até chega a ser interessante, né, de alguma forma, né? Só que esses caras são figuras excêntricas, né, do mundo do entretenimento, então eles não servem muito como base de referência. Mas então, qual que é o principal motivo por que os homens se vestem mal? E a resposta é até simples, cara. Só que assim, apesar de ser uma resposta simples, implementar isso pode não ser tão fácil. Na maioria dos casos, os homens se vestem mal ou têm uma apresentação ruim porque eles não sabem fazer compras, eles não sabem o que comprar pra usar. E assim, tem três elementos essenciais que você precisa saber pra você conseguir comprar bem as suas roupas. E a primeira delas é contexto. Você precisa conhecer bem o meio onde você está inserido. E na maioria dos casos, né, o meio onde a gente está inserido na maior parte das vezes, onde a gente está mais presente na maior parte do tempo, é o nosso trabalho. A menos que você seja, sei lá, desempregado ou que você está aposentado a alguma coisa assim. Por exemplo, se a gente pegar um cara da área de TI, faz sentido pra um cara de TI ter o guarda-roupa cheio de terno e gravata, ter toda a roupa social? Não que ele não deva ter esse tipo de roupa, né? Mas faz sentido pra ele ter, tipo, vários dessas roupas? Da mesma forma, faz sentido um advogado, né, que trabalha social ter, sei lá, tipo, um ou dois ternos no armário e o resto é um monte de bermuda e camiseta, né? Sendo que esse tipo de roupa o cara só vai usar nos tempos livres, né? No momento de lazer, que geralmente é sábado, domingo, sei lá, talvez à noite, durante a semana. Não faz sentido. A gente passa muito tempo no nosso trabalho. Então você precisa saber bem quais são os limites, quais são as exigências, né? Qual que é a vibe do seu local de trabalho? Você precisa entender muito bem. ele é um local mais sério, ele é um local onde você tem maior liberdade criativa, ou se você tá naquele cenário que eu acho o pior de todos, cara, que é aquele casual, não tem muita regra. Esse é o mais perigoso, cara. É o mais perigoso porque aquele é a pessoa que é mais sem noção, assim, na questão de estilo, é onde ele vai se perder mais, é onde ele vai cometer mais erros, cara. E depois que você mapeou o seu ambiente de trabalho, né, você vai partir para o seu momento de lazer, né? O que você faz no final de semana? O que você faz à noite? Você gosta de bar? Você gosta de restaurante? Você gosta de, sei lá, de praticar esportes, academia? Você gosta de, sei lá, viajar para as montanhas ou ir para a praia? Você precisa entender muito bem também qual que é o seu contexto nos finais de semana, no seu momento livre. Você concorda comigo, né, que não faz sentido o cara ter, sei lá, um monte de roupa de, sei lá, esqui, sendo que o cara gosta de, no final de semana, descer para a praia, certo? E a segunda coisa, cara, que você precisa ter em mente é caimento. E caimento vai muito além de só, tipo, ah, PMG, ah, está justo, está largo. Você precisa se preocupar também com o comprimento das roupas, né? Você precisa se preocupar também com o comprimento das peças. A sua calça não pode estar nem muito curta, nem arrastando no chão. A sua blusa não pode ficar cobrindo, chegando no meio da sua coxa. A manga da sua camisa não pode ser nem muito curta, nem muito longa. Você precisa saber exatamente, né, aonde isso deve acabar e começar. Se você que está me assistindo ainda for adolescente, cara, você não precisa se preocupar muito com isso, que faz parte da sua faixa etária, né, brincar com essas coisas, né, ah, vou usar aqui um negócio super largo, ou então, ah, vou usar um negócio aqui justinho, assim e tal. Você está crescendo ainda, o seu corpo está mudando e tal, né? Mas, a partir de um momento, a partir de quando você chega na vida adulta, né, cara, onde você tem responsabilidade, essa brincadeira, né, com proporção, com volume, isso começa a não pegar muito bem. Inclusive, pode pegar muito mal se você tiver com um caimento muito desleixado, né? Se está sobrando muita coisa, se está realmente fora, se está desalinhado, né? As pessoas vão achar que você como profissional, você como homem adulto, né, eles vão achar que nos outros aspectos da sua vida você também é assim, desleixado, de qualquer jeito. Esses dias eu estava no shopping, estava eu com a minha família, né, aí tem aqueles carrinhos de controle remoto que a criança senta, assim, então eu estava lá brincando com o meu filho e eu vi um cara, assim, surreal. Sabe aquelas bandas de metal dos anos 80, né, cara? Eu vi um cara aí, o cara já devia ter, sei lá, uns para mais de 45, vai. E ele estava com aquele visual, aquele calça jeans rasgada, estonado, com aquele tênis riboque branco de cano alto, aquele cabelinho tingido de loiro. Dava até para ver que o cara era grisalho, tá ligado? Chega uma hora, cara, é que chega uma hora que começa a pegar muito mal esse tipo de coisa, tá ligado? E a terceira coisa que você precisa ter em mente, cara, para você poder comprar bem as suas coisas, as suas roupas, é o seguinte, são as cores. E quando eu estou falando de cores, cara, eu não estou nem falando, assim, de você saber quais são as cores da moda, quais são as cores da tendência, né? Você precisa saber o tipo de cor que faz sentido para você, né, que combina com você, que combina com quem você é, como você saber as cores certas para você fazer as combinações. Nesse quesito de cores, né, tem alguns perfis que eu, tem alguns perfis clássicos, né, que eu sempre identifico por aí. E um deles é aquele cara que só sabe usar a mesma cor sempre. E geralmente é preto ou azul. É sempre a mesma coisa, né, cara? É sempre aquela mesmice, não tem nada, nenhuma corzinha, uma coisa para para dar uma valorizada, para chamar a atenção, né, para dar aquele tempero no visual. Às vezes até a namorada, né, a esposa, às vezes até reclama, né? Isso aí, porra, fulano, não tem... Você vai de novo com essa blusa preta, de novo, com esse azul marinho, né? Vamos colocar alguma coisa mais animada, mais alegre, né? E a coisa fica pior depois que o cara assiste um desses documentários sobre minimalismo ou então quando ele pega um livro assim sobre, ah, essencialismo, vamos reduzir tudo, cortar as coisas. Nada contra minimalismo e essencialismo, beleza? Um outro perfil que eu vejo sempre é aquele cara que tem todas as calças, né? E calça jeans, todas as calça jeans da mesma cor, com a mesma lavagem, ele só vai trocando as cores das camisetas, né? E ele gosta de ter camiseta tudo quanto quer cor, né? É amarelo, é verde, é azul, é rosa, é um festival muito louco de cores, né? E pode reparar, geralmente esse cara que tem a calça jeans, sempre a maior calça jeans praticamente, um monte de camiseta colorida, ele vai apostar em um monte, um monte de estampa, cara. E outro perfil clássico é aquele cara que é totalmente sem noção sobre cores, né? O que esse cara geralmente ele faz? Ele, como ele não tem noção nenhuma, ele vai misturar misturar tudo. Ele vai pegar uma cor que seria uma cor de inverno, que é uma cor super pesada, né? E sólida, ele vai misturar com uma, sei lá, um verde limão, uma cor que, sei lá, usaria na praia, por exemplo. E esse cara sai por aí muito louco, né? Porque esse, essa maçaroca de cores, né? Fica aparecendo até aqueles quadros que aquelas tias lá acabam pintando depois que vão fazer aqueles cursos de, sei lá, arte moderna, pintura alternativa, essas coisas aí. Recapitulando, eu falei sobre três coisas essenciais que servem pra você conseguir comprar coisas que vão ajudar a sua imagem pessoal. Eu falei sobre o contexto, eu falei sobre o caimento e eu falei sobre as cores. e assim, nem todo mundo vai conseguir ser 100% nessas três coisas, mas se você conseguir pelo menos duas delas bem feitas, você já vai estar melhor que a maioria das pessoas por aí. E eu vou falar aqui de novo uma coisa que eu já falei num vídeo anterior e eu vou até deixar nos cards se você quiser assistir. E é o seguinte, a roupa certa, no tamanho certo e nas cores certas, ela tem um poder de comunicação não verbal muito forte, você nunca deve subestimar isso daí. Porque o mundo é cruel e as pessoas sempre vão te julgar com base na sua imagem, cara. Eu sei que isso parece, sei lá, ser meio fútil, meio superficial, mas até você que está me assistindo agora você deve estar julgando a minha imagem, certo? Ou não? E ao contrário de que muita gente pensa por aí, esse negócio de imagem pessoal, de ter um estilo, isso não é para chamar atenção. Se fosse uma coisa só para chamar atenção, você podia andar fantasiado por aí na rua, você podia estar correndo aí, sei lá, de Batman, você podia estar indo trabalhar de super-homem, qualquer coisa assim, né? Existe uma série de benefícios, cara, que você ter uma imagem pessoal de respeito, uma imagem de valor, vão trazer para você. Só que assim, o meu tempo já está acabando aqui e esse é um assunto que eu vou trazer no próximo vídeo, beleza? Então, se você veio até aqui, cara, eu só tenho a te agradecer. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreve, por favor, me deixa um like, comenta aqui o que você gostaria de ver nesse canal, qual que é o seu problema, qual que é a sua dor, como é que eu posso te ajudar. E se a minha mensagem, cara, se você acha que algum amigo seu vai se beneficiar com essa mensagem, por favor, encaminhe esse vídeo para ele, beleza? Então é isso, galera, eu agradeço muito a sua atenção e vamos embora, a gente se vê no próximo vídeo. Falou!